Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Rapaziada, não se esquece de tá se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, beleza? Pra tá ajudando, rapaziada, e depois que você fez isso, mano, não se esquece também de deixar bastante like aqui nesse vídeo Eu meta pra esse vídeo aqui, é mil likes, fechou? Então regaça o likezão aí, pra tá fortalecendo, beleza família? Eu conto muito com o likezão de vocês, meu Insta vai tá passando aí embaixo, já vai lá, me segue, acompanha lá eu nas redes sociais Fechou, rapaziada? Porque o Instagram é o social que eu mais cativo pra vocês, beleza família? Então, rapaziada, hoje eu tô aqui nesse novo jogo de sobrevivência que saiu pra celular Android, beleza? Que é o Farlight 84, fechou rapaziada? Então, família, pra você que quer baixar o jogo, o link vai estar aí embaixo, beleza? Esse jogo aqui é muito foda de sobrevivência, mano, e vocês vão curtir, beleza rapaziada? Então eu tô aqui jogando, tá ligado família? Como vocês estão vendo aí, ó Eita, acho que eu tomei tiro, hein mano, de algum lugar Será que eu tomei tiro? Acho que não, hein rapaziada? Então vamos que vamos, mano O jogo é de sobrevivência aí, rapaziada, lembra um pouco aí o PUBG, né família? Esse jogo aqui tem um gráfico insano, tá ligado? Então vamos que vamos, né rapaziada? O jogo saiu aí pra celular Android Pra quem aí tava esperando, saiu, beleza? Então o download vai estar na descrição pra vocês Então vocês já vão lá baixar, beleza? Então vamos entrar aqui nessas casinhas aqui pra ver se vocês acham alguma coisa, tá ligado? O jogo é de sobrevivência, família, tá ligado, mano? Então vamos que vamos, peguei duas armas, mano, ó Peguei essa daqui, ó, ó essa aqui que da hora Deixa eu aumentar aqui pra vocês ouvirem, rapaziada Acho que vocês vão conseguir ouvir, mano Deixa eu ver se eu consigo recarregar Como é que eu recarrego minha arma, mano? Acho que é aqui na bala, aqui, ó Aí, rapaziada, ó, cê é logo O HUDzão tá como, mano? Tá insano, pai E o jogo tá como? Tá pesado Pegamos o bala Eita, pega Tiramos aqui sem querer, mano Tem que configurar esse HUD, hein, rapaziada? Esse jogo de sobrevivência aqui é muito foda, hein, mano? Então vamos pegar as balas aqui, ó Acho que já pegou, mano Tá ligado? Vamos que vamos então, rapaziada Daquele jeito Pegar uma caixa aqui de kit médico, pá E é isso, rapaz Só vamos daquele jeito, hein, mano? Ó Vamos tentar pra correr aqui Então tem como correr automático, mano Então vamos deixar correndo aqui Correr aqui normal, né? Sem arma Porque senão, se a gente correr com a arma A gente demora bastante, né, mano? Então, rapaziada O jogo tá lindo, mano Olha esse gráfico, cara Meu Deus, mano O jogo lembra um pouco também o Paladins, mano Quem aí lembra do Paladins? Cê é louco Paladins existe até hoje, né, mano? Lembra um pouco também o Fortnite, mano Cê é louco O jogo é muito lindo, velho Ó Tem ali o olhozinho ali Acho que não dá pra gente pôr Deixa eu ver aqui Se não dá pra gente pôr na primeira pessoa Acho que não, mano Eu joguei um modo ali, rapaziada Eu acho que é o Battle Royale Se eu não me engano, tá ligado? Ele é na primeira pessoa, mano Não sei se tem como a gente sair da primeira pessoa Tá ligado? Mas é isso, mano Cês vão me ensinando aí Fechou, família? Por aqui deve ter gente, hein, mano Será? Ota, pega Tem como a gente dirigir esse canhão aqui, hein, mano Então vamos dirigir aqui, rapaziada Ó Cê é louco, hein, mano Olha que da hora, rapaziada Dirigindo carro, mano Eu acho que eu tô jogando squad, rapaziada Tá ligado? Eu ainda não conheço muito do jogo Peço perdão pra vocês Eu só vim mostrar essa notícia foda Tá ligado? Que o jogo é lindo, mano Então vamos que vamos, rapaziada Vamos pra direita aqui, ó Tem um lugar marcado lá que marcaram Não sei se eu tô squad, tá ligado? Acho que é squad aqui, mano Opa, tem um cara aqui, rapaziada Deixa eu já sair do carro Como é que sai desse carro aqui, meu Deus? Aqui, ó Pega a arma aqui, rapaziada Eita, pega Dei tiro sem querer, mano Aqui, ó Olha o cara aqui, rapaziada Tá, pega Sou meio ruim, rapaziada Assumo, mano Bora, tizão Bota as cara aí, maluco Tá, pega Bora voar, rapaziada Eita, pega, mano Pera aí, família Que o bagulho tá doido aqui, mano Ave Maria Cadê o cara? Vai Vai, ô Lucão Corre não Ei, rapaziada Esse aqui é mais doido que segue tiroteio Então, toma Bora Eita, pega Matei, rapaziada Tem mais gente aqui Tem mais gente aqui, mano Olha os caras falando aí no chat, mano Cê é louco Ó Tá, pega Tá, pega Vambora, rapaziada Muito ruim, mano Eu sou, velho Ó, toma Eita, pega Achei que eu tinha matado o cara, mano Ai, meu Deus Matei Matei, 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 mano Então, rapaziada O jogo é da hora, mano Deixa eu trocar essa arma aqui Tá, pega Eu tenho que Tô dando um tiro aqui, ó Doidado, mano Meu Deus Eu vou pegar esse outro carro aqui Que é mais rápido, mano Tem que consertar ele, mano O celular tá até descarregando, rapaziada De tão da hora Eita, pega Tô tirando ali igual um maluco, mano Vamos correr aqui, então, rapaziada Vamos pegar abrigo em alguma casa Mano do céu Que jogo da hora, rapaziada Jogo de sobrevivência, mano Muito top Tá ligado? Tem um kitzinho ali no canto Tá vendo, rapaziada? É só a gente tá olhando o HUD, mano A gente tem que olhar bastante também o HUD Tá? Então, jogo muito lindo, cara Cê é louco, rapaziada Quem diria, hein, mano Eu trazendo jogos novos aqui pra vocês no canal Mano do céu, velho O jogo tá bastante Eita, já curei já, mano Então, peraí Defensor, gerador Peraí, deixa eu ver Tem que ver qual arma eu tô, mano Eu tô com uma Defensor 1.0 Então, vamos pegar essa geradora ali 3.0 Que deve ser bem maior, né, mano Aí, ó Pegamos a 3.5 Uma bem melhor, rapaziada Cê é louco Então, vamos pegar esse negócio de escudo ali Ó Tem nega que eu acho, hein, rapa Será? Acho que não, mano Tô vendo coisa Tô escutando meus próprios passos E tô vendo coisa, mano Meu Deus do céu Então, vamos vir aqui pra cima aqui Rapaziada, eu percebi uma coisa, mano O jogo é beira o real, tá ligado? É meio que isso, rapaziada Comente aí, mano Vocês acham que é? Tá ligado, família? Sobrevivência, né? O bagulho é da hora Vamos que vamos Então, os parceiros pra lá, hein, rapaziada Deixa eu tirar a arma da mão, mano Correr aqui normal E olha aí, ó Esse aqui tem alguma coisa Vou passar aqui nessa casa aqui Os caras devem ter limpado já, hein, mano Cê é louco? Olha o jeito que ele pula Da hora demais, cachorro Tá maluco Então, rapaziada Jogo aí Firelight 84 Para celular Android, mano Cê é louco Ó E aqui tem me com a nave espacial, né? O local de evacuação está aberto A chance perfeita de preparar uma armadilha Será que isso aqui é o quê? Dirigir? Ó Ó o robô, rapaziada Pegamos o robô, hein Cê é louco, filho Quero ver quem vai pegar nós aqui agora Ó Nossa, mano Que jogo lindo, cara Sinceramente Sendo sincero mesmo, rapaziada O jogo é muito lindo, mano Eu ainda não manjo, tá, rapaziada? Ainda não manjo Se vocês veem o Nubana aí Me desculpa, rapaziada Eu não manjo, mano Se eu pegar para jogar o jogo Eu aprendo rápido, hein, mano Cê é louco Então, tá mandando aqui Ver se te acha algum amigo Acho que não deve ter ninguém aqui por perto, não, né? Vamos sempre estar olhando Para ver se a gente acha alguém Acho que não Ó, aqui, ó Ó Ó os... Ó os... Acho que é robô, zumbi, sei lá Pessoas Bora sair Eita, pega Tem que multiplicar, mano A arma não carrega não Vambora, filho Carrega a arma dos infernos Eita, rapaziada Deixa eu sair do carro aqui, então, mano Deixa eu pegar aqui minha arma aqui Pegar a 3 aqui Ó Nossa, headshot, filho Então toma Já deitou já, ó Já deitou fácil Cadê a squad dele? Vamos carregar aqui, rapaziada Finalizar esse cara aqui logo, mano Finalizar ele aqui logo Finalizado Munição Pegamos Beleza Rapaziada, o jogo é lindo, mano Lindo, 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 lindo Vamos carregar Será que tem gente aqui por perto, mano? É isso que vamos ver Beleza? Tem um carro aqui Então é isso aí, rapaziada O jogo tá top Ó, só vamos Como é que a gente anda aqui? Opa Ah, não Aqui a gente atira, beleza Será que é aquilo ali que tá escaneando, mano? Se tem nego perto Como é que eu ando e entro aqui nesse carro, meu Deus? É dirigir, mano Quero dirigir Aí, ó Rapaziada O jogo aí tá muito foda Tá ligado, mano? Tá lindo demais Vamos ver se a gente encontra mais alguém aqui Algum squad, sei lá Rapaziada, aquelas marcações ali Será que é inimigos, mano? Não sei, mano Não sei se é inimigos, não Ainda não sei Vamos que vamos Eita, pega Vambora Ah, meu Deus Ei, meu Deus Travei o carro É só eu mesmo pra fazer umas doideiras dessa, rapaziada É só eu mesmo pra fazer umas doideiras dessa Só eu mesmo Ó Ó É só eu mesmo, rapaziada Ah, não, mano Vou sair desse carro Você é louco, rapaziada Fiquei andando na mão mesmo, mano Vou carregar aqui com a tira sem querer esse HUD Rapaziada O jogo tá top, mano Você é louco Eu acho que eu vou finalizar essa gameplay aqui com vocês Beleza, rapaziada? Eu espero aí que todos vocês tenham curtido, tá? O jogo vai estar na descrição O jogo é de sobrevivência, tá? Eu vou ver se eu trago um vídeo aqui pra vocês Explicando mais, mano Como que joga o jogo, pá E é isso Beleza, família? Então tamo junto aí Muito obrigado a geral que acompanhou até aqui Até a próxima e valeu